Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo, o Rei de Olenantes trazendo mais um vlog pra vocês que me acompanham aqui sempre, olha só, estamos aqui de novo e vim atender o pedido de vocês, ok? Hoje eu vou mostrar a nave um pouquinho, né, tá suja a nave, o que é a nave? É o Sayat Leon, meu querido, vou mostrar pra vocês aqui, nem vou falar nada, só vou mostrar o carro e tal, ok? Ok, você pediu e eu vou atender o teu pedido, cara, é isso aí, bacana? Olha só, antes de mais nada, fortalece aí no joinha, cara, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve no meu canal, meu querido, um aos mil inscritos, é nós, estamos juntos, tá? Obrigado vocês por estar me ajudando aqui com os inscritos, obrigado vocês por tudo, se não fossem vocês, não estaríamos aqui, ok? Chega de papo furado, vamos pro vídeo, vamos logo pro vídeo, roda a vinheta, é nóis, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri